A aula de hoje é sobre sistema nervoso autônomo, também chamado de sistema neurovegetativo. Então, quais são as funções do sistema nervoso autônomo? Ele faz o controle e manutenção de um ambiente terno estável. Então, ele mantém toda a nossa homeostase, todo o nosso equilíbrio interno. E independente do que aconteça do lado de fora. Então, independente se está quente, se está frio, ele se ajusta. Se a pressão atmosférica está muito alta, está muito baixa, ele também se ajusta. Tudo que está em volta, ele acaba se manifestando para nos proteger. Ele também foi chamado durante muito tempo do sistema de luta ou fuga. Por quê? Ele é acionado principalmente em situações de perigo, onde você tem que sair muito rápido ou reagir de forma muito rápida. Bom, como que ele é organizado? Então, esse sistema, ele pertence à parte periférica. O sistema nervoso central, o encéfalo, que é o cérebro, o bubo, a ponte, o cerebelo, que está nas partes do sistema nervoso central, que a gente já viu. E a medula, que tem a função integradora. E a gente já viu, a gente põe no central, a gente põe no periférico. E o sistema nervoso periférico, chamado de autônomo. O sistema nervoso periférico, ele é formado por nervos cranianos, cervicais, cranianos ou craniais, cervicais, torácicos, lombares, sacrais e um coxígeno. Então, ele sai aqui, ó, da medula. E daqui saem os nervos. Então, os que estão aqui, né, são chamados de 12 pares craniais. Por que pares? Tem sempre um do lado direito e um do lado esquerdo. Os oito cervicais, né, 12 torácicos, cinco lombares, cinco sacrais e um que sai aqui do coxí. Então, toda a medula vai passar, né, toda a medula sai na forma de nervos, passando pelos forames que estão aqui pra protegê-los. Então, o sistema é basicamente formado por esses nervos, que vão ser aferentes e eferentes. Então, esse sistema, ele é organizado de duas maneiras. O sistema nervoso central, ele faz uma sinapse junto com o músculo esquelético. Então, essa parte aqui é chamada de sistema nervoso somático. Aquele que eu posso pensar, que tem os PETs, que são potenciais excitatórios pós-sinápticos, que podem ser somados. Mas eles são bem mais simples. Então, o sistema nervoso central, aqui tá o nervo, ele faz inervação sobre o músculo esquelético. Então, aqui tá representando a sinapse e pronto. Então, quando a organização é assim, é chamado de sistema nervoso somático. Agora, quando o sistema nervoso central faz uma sinapse dentro de um gânglio, fora do sistema nervoso central, e depois desse gânglio é que eu vou fazer a inervação da víscera, essa é a organização do sistema nervoso autônomo. Então, sistema nervoso somático é aquele que vem a informação do central, vai direto pro músculo. O sistema nervoso autônomo é aquele que passa por um gânglio. A gente já viu que gânglios são corpos celulares de neurônio, fora do sistema nervoso central. Então, existe uma organização diferente entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso autônomo. Como eles vão passar a informação? Então, sempre no sistema nervoso autônomo vai ter um gânglio. Esse gânglio pode ser de simpático ou esse gânglio pode ser de parasimpático, dependendo da sua característica. Então, essa é a organização principal. Outra diferença é que esse sistema chamado de somático, o central, ele nerva principalmente músculo. E o sistema nervoso autônomo, principalmente vísceras, por isso que ele faz o nosso controle. Como ele tem que passar a sinapse por um gânglio, existem dois neurônios. Um chamado de pré-ganglionar e outro chamado de pós-ganglionar. Então, o pré-ganglionar é aquele que faz sinapse antes do gânglio. E o pós-ganglionar é aquele que faz a sinapse após o gânglio. Então, é diferente. Gânglio só tem o sistema nervoso autônomo, não tem o sistema nervoso central. Sabendo que a organização deles é diferente, o sistema nervoso autônomo foi dividido. O sistema nervoso simpático ou tóraco-lombar. A anatomia gosta de falar tóraco-lombar, por quê? Porque ele está entre o tórax e a lombar. E o sistema nervoso parasimpático ou crânio sacral. Então, a posição da inervação é diferente. Então, são dois sistemas basicamente. Sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. E que diferença é deles além da posição? Então, o simpático é tóraco-lombar e o parasimpático é crânio sacral. Além disso, o que eles têm? O tamanho da fibra. Quando é sistema nervoso simpático, a fibra pré-ganglionar é curta e a fibra pós-ganglionar é longa. Já no sistema nervoso parasimpático, a fibra pré-ganglionar é longa e a fibra pós-ganglionar é curta. Ou seja, os gânglios do simpático estão mais próximos à coluna, porque a fibra pré-ganglionar é mais curta. Os gânglios do sistema nervoso parasimpático estão mais longe da coluna, da medula. Por quê? Porque as fibras pré-ganglionares são mais longas. Então, a posição deles é diferente. Então, duas referências anatômicas. Primeiro, sistema nervoso simpático é tóraco-lombar. Sistema nervoso parasimpático é crânio sacral. A posição de onde saem as fibras é diferente. Então, tóraco-lombar para o simpático e crânio sacral para o parasimpático. Então, não são todas essas fibras que pertencem ao simpático e parasimpático ao mesmo tempo. Cada fibra pertence a um dos dois sistemas. São duas características anatômicas. Primeiro, o posicionamento da fibra simpático, tóraco-lombar, parasimpático, crânio sacral. E segundo, o tamanho da fibra. Fibras pré-ganglionares curtas no simpático, pós-ganglionares longas, fibras pré-ganglionares longas no parasimpático e pós-ganglionares curtas no parasimpático. Cada uma dessas diferenças fez com que a gente pudesse identificar quando o sistema é simpático e quando o sistema é parasimpático. Então, quando se faz, quando se pega o cadáver lá e eu vou abrir esse cadáver e vou dissecar os nervos, eu consigo saber se o nervo pertence ao ramo simpático, tem ações do simpático ou se ele tem ações de parasimpático. Então, esse é o sistema. Se eu pudesse dividir em dois, se eu tivesse duas medulas, uma olhando para a outra, uma parte seria do sistema nervoso simpático e a outra do parasimpático. Olha essas fibras aqui. Então, qual a diferença aqui? Não é tóraco-lombar? Então, essas fibras aqui, o gânglio está bem pertinho delas. Essas fibras são fibras de sistema nervoso simpático. Já olha a posição dessas fibras. De onde elas estão saindo? As fibras estão saindo. Né? Crânio, sacral. Vendo? Não tem nada tóraco-lombar aqui. Então, essas fibras que são crânio, sacral, são fibras do parasimpático. Então, perceba. O simpático sai fibras tóraco-lombares e o parasimpático sai fibras crânio-sacrais. Essa região aqui não tem fibra parasimpática. Essa região aqui não tem fibra simpática. E essa região não tem fibra parasimpática. Então, o que eu sei? Porque lesões nessa região, lesões cervicais aqui, acima da cervical, o sujeito perde a inervação parasimpática. Ele não vai ter nenhuma das ações desse nervo. E se ele tiver uma lesão de sacro? Então, se ele lesionar essa região, ele também vai perder a inervação parasimpática. Se ele tiver lesão aqui na medula, em região de torácica ou lombar, ele vai afetar o ramo do simpático. Então, a posição anatômica é diferente do simpático e do parasimpático. Então, eles têm duas características. Características anatômicas diferentes, de onde sai a fibra, de onde sai o nervo. E características de proximidade do gânglio. E essa flora fica bem clara. Isso aqui são os gânglios simpáticos. Por quê? Porque eles estão muito perto da medula. Esses daqui, pequenininhos, são os gânglios parasimpáticos. Eles estão mais longe da medula. Então, simpático, gânglio próximo, parasimpático, gânglio longe. Como que acontece a sinapse nesse sistema? A sinapse desse sistema vai ser um pouco diferente das sinapses que a gente tem visto. Por quê? Porque elas têm neurotransmissores próprios e receptores próprios, de acordo com o local. Então, de novo, vem o potencial de ação, excita, libera o neurotransmissor na fenda sináptica. E isso encontra com o receptor. Então, normal. Fibra pré-simpática, que a gente vai chamar de pré ou pós-gânglionar. E aqui vai estar o neurotransmissor. Então, embora a sinapse seja organizada de forma idêntica às outras, o que muda nessa sinapse vai ser o receptor que eu vou ter aqui. Qual é o tipo de receptor que tem? Então, primeira coisa. No sistema nervoso autônomo, muda um pouco os neurotransmissores. A gente não tem todos os neurotransmissores como a gente tem o encéfalo. Então, o encéfalo é uma grande mistura de neurotransmissores. Aqui, a gente tem poucos neurotransmissores. A gente tem dois neurotransmissores principais. A acetilcolina e a noradrenalina. Então, a gente tem esses dois neurotransmissores principais. Principalmente dois neurotransmissores. Acetilcolina e noradrenalina. E a fibra ganha o nome do neurotransmissor que ela está liberando. Lembra que fibra, nervo, axônio, é uma coisa. Uma fibra conjunto de axônios. Um nervo conjunto de axônios. Então, a acetilcolina foi chamada de fibra colinérgica. Então, o neurônio que produz acetilcolina, ele é chamado de neurônio colinérgico. Noradrenalina, chamada de fibra adrenérgica. Neurônio que produz noradrenalina, é chamado de neurônio adrenérgico. Então, como que fica? No sistema nervoso, a fibra pré-ganglionar libera acetilcolina no gâmbio. E na fibra pós-ganglionar, eu posso ter tanto acetilcolina quanto noradrenalina. Dependendo do sistema que eu tiver. Mas uma coisa que é comum, tanto ao simpático quanto ao parasimpático. É o fato de que no pré-ganglionar, os dois liberam acetilcolina. Então, essa sinapse pré-ganglionar, ela é exatamente igual. Tanto no simpático quanto no parasimpático. Esse desenho fica melhor. Então, aqui tem o simpático e o parasimpático. Que são as duas formas do sistema nervoso autônomo. Sistema nervoso simpático. Lembra? Fibra pré-ganglionar curta, fibra pós-ganglionar longa. Na fibra pré-ganglionar do simpático, eu libero acetilcolina na sinapse. E na pós-ganglionar, noradrenalina. Na fibra pré-ganglionar do parasimpático, eu também libero acetilcolina. E na pós-ganglionar, acetilcolina. Então, o local onde simpático e parasimpático são diferentes, é na fibra pós-ganglionar. Então, é aqui. Aqui está o gânglio. Aqui eles são iguais. Aqui eles são diferentes. Então, o sistema nervoso simpático e parasimpático são exatamente iguais aqui. No pós-ganglionar, o simpático libera a noradrenalina e o parasimpático, o acetilcolina. Isso é o que torna eles diferentes. Então, onde eles são diferentes? Eles são diferentes nas fibras pós-ganglionais. Onde eu encontro a acetilcolina? Nas glândulas sudoríparas, nos vasos da musculatura esquelética. E a adrenalina? Principalmente nas células cromafins e da medula supra-renada. Então, tem local também onde eu posso ter adrenalina ao invés de noradrenalina. Então, basicamente os sistemas são idênticos, tirando na fibra pós-ganglionar, que o simpático libera a noradrenalina e o parasimpático libera a acetilcolina. Medula da glândula supra-renal. Se eu tiver alguma sobrecarga simpática, que eu não dê conta, além do sistema nervoso autônomo, eu ainda posso acionar essa glândula, a parte medular, a parte de dentro da glândula supra-renal. Então, quais são os receptores para esse sistema? Os receptores são assim. Eu tenho a inervação pré-ganglionar, onde eu vou liberar a acetilcolina. Os receptores estão aqui, na pós-ganglionar, dentro do gânglio. Então, o receptor para a acetilcolina no gânglio chama receptor nicotínico. Então, eu tenho um receptor aqui que chama receptor nicotínico. Isso é tanto do simpático quanto para o parasimpático e a função dele é citatória. Então, ele deixa excitado. Já o receptor pós-ganglionar do simpático, que vai estar aqui, depois da sinapse. Eu vou liberar a noradrenalina nesses receptores. Ele vai ligar aqui. Eles são chamados de alfa-1, alfa-2, beta-1 ou beta-2. Podem ser excitatórios ou inibitórios, dependendo do local onde eles estão. Normalmente, alfa-1 são receptores que estão em vaso, que vão fazer a vasoconstrição, o vasodilatação, o sistema nervoso autônomo. E beta-1, coração e beta-2, pulmão. Então, eles se localizam em diferentes lugares. Alfa-1 e alfa-2, normalmente vaso. Beta-1, beta-2, beta-1, coração e beta-2, pulmão. No parasimpático, na fibra colinérgica, eu também tenho receptores muscarínicos. Excitatórios ou inibitórios. Então, o que muda, às vezes, nem é o neurotransmissor, mas sim o receptor onde esse neurotransmissor vai se ligar. Então, aqui, eu tô na fibra, o receptor tá aqui, pós-ganglionar. Tem o ganglio, o receptor tá depois do ganglio. O que acontece, então? Os órgãos, eles podem ter sintomas iguais ou antagônicos, que a gente chama. O que é um antagonista? O antagonista é aquele que faz efeito contrário. E o agonista é aquele que faz o mesmo efeito. Então, o sistema nervoso autônomo, ele pode ter ações antagônicas, que é contrária. Tudo que o simpático faz, o parasimpático reverte ou vice-versa. Ou eles ainda podem ser complementares, mas eles são complementares em poucos lugares. Normalmente, eles têm ações antagônicas, ações contrárias. Isso faz com que sempre apareça um efeito que a gente chama de efeito rebote. O que é o efeito rebote? É o efeito que aparece após a ativação do simpático ou do parasimpático. No parasimpático. Então, um exemplo. Se o simpático causa midríase, que é a dilatação da pupila, a pupila vai ficar muito grande. O parasimpático, por efeito rebote, causa miose, que é a contração da pupila. Se o simpático, por efeito, causa broncodilatação, taquicardia, o parasimpático, por efeito rebote, causa broncoconstrição e diminuição da frequência cardíaca, ou seja, a bradicardia. Então, o rebote do parasimpático é o contrário daquilo que o simpático fez. Então, se o simpático aumenta a frequência, o rebote é baixar a frequência. É o efeito contrário após a ativação do sistema. Por isso que eles são chamados de sistemas antagônicos. Exceção para esse sistema. A gente tem somente inervação parasimpática em glândulas lacrimais. Então, não tem rebote em glândula lacrimal. Aqui é só o parasimpático que atua. Não tem inervação simpática. E somente tem inervação simpática as glândulas sudoríparas. A medula suprarenal, então só libera adrenalina. E arteríolas da musculatura esquelética, da pele e vísceras e rim. Então, arteríolas, a medula e glândulas sudoríparas só respondem ao simpático. E as glândulas lacrimais só respondem ao parasimpático. Então, quais são os efeitos? No sistema nervoso simpático, então posicionamento próximo da glândula, do nome da medula, os glândulos estão aqui, tórico lombar, sai a inervação. Então, no simpático, no olho, causa dilatação da pupila. Na glândula salivar, inibe a salivação, a boca fica seca. Nos brontos, causa relaxamento, que a gente chama de broncodilatação. O coração tá aqui cardíaca, acelera a frequência cardíaca. No estômago, inibe a atividade do estômago e do pâncreas. Então, inibe a secreção de ácido clorídrico, inibe a secreção de insulina. Estimula a liberação de glicose pelo fígado. Então, começa a ativar o glicogênese, que é a produção de glicose. Estimula a produção de adrenalina e noradrenalina pela suprarenal, então pela medula da suprarenal, pelas células enterofamafins. E na bexiga, promove o relaxamento da bexiga. Cuidado, porque a bexiga relaxada, ela não despreza a diurese. Então, a pessoa fala assim, se minha bexiga relaxar, eu vou fazer xixi. Não, você não vai desprezar a diurese. Se a bexiga estiver relaxada, ela não consegue contrair pra desprezar a ureia. Então, essas são as ações do simpático. Dilata a pupila, inibe a acionilivação, relaxa o brônquio, acelera os batimentos cardíacos, inibe a atividade do estômago e do pâncreas, estimula a liberação de glicose pelo fígado e estimula a produção de adrenalina e noradrenalina pela medula suprarenal e relaxa a bexiga. Então, essas ações, por muito tempo, foram chamadas de luta e fuga. Porque a pessoa é acionada pra pessoa sair o máximo de informação possível pra que a pessoa saia correndo e se responda um problema. Então, a gente ativa o adrenérgico quando a gente quer fugir ou lutar. Já o parasimpático, ele tem ações mais brandas. Normalmente, ele reverte o que o simpático fez. Então, o simpático dilatou a pupila, midríase. O parasimpático faz miose, ele contrai a pupila. Se o simpático secou a boca, o parasimpático faz a gente secretar a saliva, começa a babar. Se o simpático aumentou a frequência, o parasimpático diminui a frequência. Então, ele reduz os batimentos cardíacos. No brônquio, o simpático fez broncodilatação. O parasimpático faz broncoconstrição. No estômago e pâncreas, ele vai fazer secreção. Então, ele vai ativar o estômago, produzindo mais ácido clorídrico. E no pâncreas, vai secretar mais insulina, diminuindo a glicemia. Na vesícula biliar, que ele também vai atuar, ele vai fazer o estímulo da vesícula biliar. E se o simpático, na verdade, relaxa a bexiga, o parasimpático contrai a bexiga. Essas são os efeitos. Essa imagem, exatamente essa imagem, eu falei pra vocês infinirem, lá junto com aquela apostilhinha. Então, vocês têm essa imagem, tanto do simpático quanto do parasimpático. Tem um órgão que eles são complementares, que é no órgão sexual masculino. Onde o parasimpático faz a ereção e o simpático faz a ejaculação. Então, a função do simpático e do parasimpático são todas antagônicas. O que o simpático faz, o parasimpático reverte. O que o parasimpático faz, o simpático reverte. No sistema reprodutor masculino, é o único local onde eles têm ações sinérgicas. Eles se ajudam. O parasimpático, ele faz a ereção e o simpático faz a ejaculação. Quais ações do simpático e parasimpático? Essas ações, você deve fazer um quadrinho, separando simpático e parasimpático. Então, a resposta dessa última slide de aula. Onde eu tenho as ações de sistema nervoso periférico. Bem, vocês façam em quadro pra enxergar direitinho quais as ações. Então, de um lado, coloca lá, o simpático aumenta a frequência e a pressão arterial. Aí, do outro lado, o parasimpático, coloca lá, o parasimpático, ele vai fazer diminuir a frequência e diminui a pressão arterial. E assim por diante, todas as funções, tanto de simpático e parasimpático. O efeito contrário ao efeito do sistema que foi ativado. Essa é a resposta 1 ou é a resposta do parasimpático em decorrência ou por causa da ativação do simpático. Então, é a resposta de um frente à ativação do outro, bem? Os neurotransmissores que estão no sistema nervoso autônomo, a gente tem acetilpolina, noradrenalina e adrenalina. A aula comentada, eu vou subir lá no Google Classroom pra vocês poderem assistir novamente e assistir de forma... ... ... ...